Olá, boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma corrente de oração nesta noite. Eu agradeço a sua participação, a sua presença nesta corrente de oração. A partir de agora, vamos falar com Deus e agradecer o dia que Ele nos concedeu no dia de hoje. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, oração da noite. Oração de agradecimento pelo dia vivido, pelo dia de hoje. Oh meu Deus, estamos aqui, Pai, novamente diante de Ti, diante do Teu altar. Oh meu Deus, agradecendo pelo dia de hoje. Não importa onde você esteja, mas nós estamos aqui neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, pelo dia de hoje. Senhor, nos conceda, Pai, paz na nossa alma. Senhor, blinda todos os nossos pensamentos, blinda nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, é a oração da noite, a oração de agradecimento pelo dia vivido. Que as nossas famílias, os nossos filhos, estejam presentes nesta oração, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai da graça, Pai misericordioso, Pai bondoso, Pai querido, Paizinho que eu amo, que eu carrego dentro do meu coração, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor fez para a minha vida no dia de hoje. O Senhor permitiu que eu abrisse os olhos pela manhã, que eu passasse o dia junto de meus familiares, com saúde. E aqui eu estou, Senhor, agradecendo a Ti pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo por nós, cuidando de cada um de nós, da minha vida, da vida dos meus filhos, dos meus familiares, cuidando de tudo, de tudo que está ao meu redor. Obrigado, Mãe. Obrigado pela saúde, pelo alimento, pelo ar que estamos respirando, pela roupa que estamos vestindo, pela qualidade de vida que o Senhor está nos dando, Mãe. Muitos podem, nesta oração, estar passando por dificuldades. Muitos podem, nesta oração, estar passando por batalhas. E o que é que eu digo para cada um de vocês? Coloque no altar do Senhor, coloque nas mãos de Deus, e deixa Deus cuidar. Deus vai resolver o seu problema, seja Ele do tamanho que for. Confia, deixa nas mãos de Deus, Diga assim, Senhor, coloco no Teu altar, coloco nas Tuas mãos, o meu problema. Seja Ele um problema familiar, sentimental, financeiro, um problema de saúde, não importa qual seja o problema, se for problema de saúde, uma saúde leve, grave, média, não importa, deixe nas mãos de Deus, e clama, dobra o Teu joelho, quantas vezes você conseguir, durante o dia, e clama ao Senhor. Ele vai ouvir a Tua oração, e vai ajudar a resolver o Seu problema. A tempestade, irmãos e irmãs, ela tem tempo para começar, e tem tempo para terminar. O deserto, por maior que seja, Ele tem o início dEle, e tem o final dEle. E qual é o final do deserto? Quando atravessamos o deserto, nós enxergamos o quê? Enxergamos uma planície verde, com muita natureza, com muita água, com muitos pássaros, porque Deus revela, que o que é ruim para nós, é bom para Deus. Quando imaginamos que é o nosso fim, para Deus é o começo. Então, todo deserto tem o seu fim, toda tempestade acaba, toda batalha começa e termina. então coloque nas mãos de Deus, e Deus vai cuidar da Tua vida, em nome de Jesus. Oh, glorioso Deus, coloque Tuas mãos sobre as nossas cabeças. Senhor, unge as nossas cabeças, com o Teu óleo celestial. Derrama sobre o nosso corpo, o Teu sangue. Lava-nos, Senhor, com o Teu sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés. Purifica-nos, Senhor. Nos mantenha na retidão. Perdoe, Senhor, todos os nossos pecados. Não podemos mentir, não podemos usar o atalho, não podemos errar. Nós temos que andar na retidão do Senhor. Custe o que custar. Nós temos que andar na retidão do Senhor. Abrir a boca para falar a verdade, para não mentir, para não enganar, olhar para todos os lados corretamente, ouvir apenas coisas boas, jogando fora tudo o que é lixo. Colocar as plantas dos nossos pés em lugares onde Deus se agrada. Jamais coloque as plantas dos seus pés em lugares que Deus não se agrada. Não faça isso. Deus está observando eu e você 24 horas por dia. E Ele quer o melhor para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte andar na retidão do Senhor. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pelo pão de cada dia. Glórias a Deus pelo ar que estamos respirando. E glórias a Deus pela nossa salvação. Por Deus estar cuidando de mim e de você, segurando nas nossas mãos e nos mantendo debaixo de suas asas. Sete vezes o glórias a Deus. Senhor, que o muro de fogo esteja ao nosso redor. Nos protegendo de toda a oração contrária. De toda a seta do inimigo. De toda a difamação. De toda a calúnia. De toda a maldade. Nos guarda, Senhor. Nos proteja. Nos mantenha na torre de vigia. Orando e vigiando o tempo todo. Oh, meu Deus. Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração enviando no WhatsApp de familiares, de amigos, no Facebook ou na sua rede social. Porque nós temos que levar a palavra de Deus a quem precisa ouvir. E muitas pessoas precisam ser tocadas pela palavra de Deus. Aperte inscrever-se. Depois aperte o sininho. E depois aperte a palavra a todas. E o YouTube vai avisar você no teu celular. De todas as nossas orações postadas. Para que você pare. E ore conosco. E fale conosco. Quer abençoar este canal? Vá até a descrição deste vídeo. Senhor, nos guarde nesta noite, nesta madrugada. Proteja a minha casa. Proteja os animaizinhos que eu tenho na minha casa. Minhas plantas. Nos guarde nesta madrugada. Nos dê um sono tranquilo. Um sono de paz. E permita que amanhã cedo eu possa abrir os olhos para viver um novo dia na tua presença. Diga comigo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Deus é o nosso caminho. Não tem outro caminho. Deus é o nosso caminho. Deus é a verdade. Temos que praticar a verdade. Fugir da mentira. E Deus é vida eterna. Então viva bem. Aproveite cada segundo desse dia vivendo o bem. Fazendo o bem. Abrindo a boca e soltando palavras boas. Palavras que alimentam o nosso dia a dia. Palavras que agradam a Deus. Blinda o teu ouvido para que toda sujeira não entre no teu ouvido. E blinda o teu olhar e o teu falar. Assim estaremos seguindo o João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde na noite de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL